O FITAL é uma marca que já tem 50 anos, completa 50 anos este ano. É uma marca muito conhecida, é uma marca referência para o tratamento de gases no Brasil. Quando você procura um medicamento para gases, é muito difícil você chegar em uma farmácia e não pede um Lufthal. A questão que foi colocada para a gente no briefing foi, bom, é uma marca que não fala com o consumidor há muito tempo, porém é uma marca que tem um poder muito forte de identificação. Ao mesmo tempo, é um produto que soluciona um assunto tanto quanto delicado. Para falar de Lufthal, sem usar humor, a gente acabaria caindo num problema, num tabu, que é a questão que o Lufthal trata, que é a questão da flatulência. E é impossível tratar isso de uma forma muito séria. Acaba ficando escatológico, acaba ficando pesado demais. Uma das manifestações dos gases no organismo é o borborígmo, que são os barulhos que os gases provocam na barriga. Então a gente, a partir disso, a gente desenvolveu um personagem que é um cara que incomoda muito. Sempre que ele aparece, a gente sabe que alguma coisa chata vai acontecer. O borborígmo parece o nome de um cara, um cara chato, um cara que aparece na hora errada, um cara que atrapalha uma conversa. Todas essas características de uma pessoa não muito agradável, a gente poderia colocar nesse som dos gases, uma coisa que incomoda. A agência já tinha o Raph, então eles tinham um personagem que era mais ou menos uma ideia do que eles gostariam. E a gente só pegou e evoluiu, e deixou ele em 3D bem acabado. Tem uma história que a gente demorou um pouco para achar a escala dele, né? Então se ele vai ter um metro ou meio metro, daí como ele fica no colo, porque quando ele faz barulho ele tem que estar, isso é uma regrinha do personagem, quando ele faz barulho ele tem que estar no colo da pessoa. Ele é bem folgado, na verdade, a personalidade dele é extremamente folgada. Ele chega para ficar e ele acha que ele está dominando ali. A gente tem uma ideia de fazer ele meio vincado, como se ele fosse cheio de gás, e não fosse de carne, mas fosse um... É quase que uma bexiga de gás que se comporta como um personagem. Depois que a gente criou o personagem e deu essas características, aí ficou muito fácil criar os comerciais, porque assim, quantas e quantas situações na vida da pessoa, este ser não apareceu sempre na hora errada. O filme Restaurante é o nosso filme de lançamento da campanha, né? Ele introduz o borborígmo, então você vê uma mulher jantando com o seu namorado, com o seu marido, e de repente a mulher se espanta, que ela vista o borborígmo chegando. E a partir desse momento a mulher começa a interagir de uma forma completamente diferente com o marido, e ela está desconfortável, e o borborígmo vem, se senta no colo dela, e todo mundo percebe, até que a situação fica evidente, onde entra o Lufthal para dizer, acabe com o borborígmo. E a segunda situação é de um homem que anda de moto, e o filme dá a impressão de que o barulho da moto é o que está sendo ouvido. Só que depois que ele desliga a moto, o barulho continua. E aí você descobre que na verdade aquele barulhão enorme não era do ronco da moto, e sim o ronco na barriga do motoqueiro. A gente foi muito feliz no casting, porque a gente pegou atores muito bem preparados, e eles tiveram esse desafio realmente de interagir com um personagem que não estava na cena. E a menina era incrível, tinha muito mais coisa que a gente fez que não cabe num filme de 30, ainda mais as caras dela ficando nervosa ali no restaurante, ficaram muito legais. A gente fez mockups do boneco em tamanho, vamos dizer, real, que a gente achava que ele devia ter na cena. E a gente colocou ele nos lugares para os atores terem a direção de onde olhar, de onde fazer as expressões. Primeiro os filmes ficaram muito divertidos, e ao mesmo tempo ficaram, apesar de ser uma mistura de filme ao vivo com animação, eles ficaram muito críveis. Acho que as mulheres e os homens, olhando o comercial, falam assim, é verdade, isso já aconteceu comigo. A gente está muito feliz com a campanha, com ambos os filmes, todas as peças são muito bem escritas, nosso plano de mídia está extremamente agressivo. O FITAL tem tudo aí para estar de volta com essa ferramenta muito boa que foi criada aí a quatro mãos, Fischer e Bristol, para voltar à liderança de mercado. Você sabe que eu estava contando os dias para te trazer aqui. Que dias para te trazer aqui. Lá vem o borborígmo. Borborígmo é o som dos gases que incomodam e causam dores na sua barriga. Para combater os incômodos causados pelos gases, no FITAL, o original.